Gente, quem tem um animal de estimação pode e deve ficar atento na hora das compras. Produtos de higiene, alimentos e até remédios podem estar sendo vendidos para o seu animalzinho com alguma irregularidade. Atenção, o Instituto de Pesos e Medidas analisou 36 itens vendidos em pet shops na capital e no interior do estado e 20% deles tinham problemas. Veja. Quando você compra um produto para o seu animal de estimação, costuma pesar, medir ou contar as unidades? Confio, confio porque a gente nunca falou assim, ah, vamos pesar para ver e sempre é a mesma coisa. É bom ficar atento, viu? Nem sempre a quantidade, a medida ou o peso descritos estão corretos. De olho nisso, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo fez uma operação em cinco cidades para saber se o que está dentro do pacote condiz com o que está escrito do lado de fora. 36 itens entre alimentos, produtos de higiene e até remédios para animais foram para análise. Seis deles tinham irregularidades. Na capital, um pacote de refil de saquinhos para coleta prometia 20 unidades. Tinha 19. Em São Carlos, sete pacotes de um tipo de granulado sanitário para gatos estavam com menos peso que o indicado nas embalagens. Em Ribeirão Preto, quatro marcas foram autuadas com irregularidades em barrinhas, cristais de sílica para higiene de gatos e bifinhos. Todos os produtos pesavam menos. No dia a dia fica bem difícil saber se estamos sendo enganados, né? Por isso, uma dica para evitar que isso aconteça é, se possível, pesar o produto na hora da compra. Se na embalagem estiver escrito 2,5 kg, como aqui, o correto é que a balança aponte um peso maior. Se o produto está marcando 500 gramas passar pela balança e lá tiver 500 gramas, esse produto já está com suspeita de irregularidade. Por quê? Porque é 500 gramas de produto descontando todo e qualquer tipo de embalagem. Faltou balança na loja, mas desconfiou do produto? A recomendação é não compre e avise o instituto. Neste ano, a quantidade de produtos irregulares diminuiu em comparação à última operação. Mas ainda está muito longe do ideal. Dependendo do erro, o IPEM pode, inclusive, interditar o produto dentro do ponto de venda e realmente notificar a empresa responsável.